Andando pelo sertão afora da Bahia, se encontra os catingueiros, boiadeiros, os homens que andam de arrear, os homens que têm as tropas. Boiadeiro é homem de tropa, homem que anda pelo sertão afora. Quando se fala de boiadeiro, se fala dos boiadeiros. Os boiadeiros são homens que também andam pelas terras, que têm cura, que dentro da capanga deles eles trazem as curas, traz as mesinhas, traz o fumo, tem um boiadeiro que ele chama capangueiro, também tem um boiadeiro que é gentileiro, o boiadeiro que gosta da festa, gosta da viola, dos pandeiros, dos tamborins. E quando se fala de boiadeiro, é o meu irmão, é o meu amigo, o boiadeiro é pai de nós todos. Vamos saudar nosso pai boiadeiro. Bioleiro bom em tom maior É no som dessa viola É no som dessa viola Que eu encontro um boiadeiro Que eu confitei na naruanda Que eu encontro um boiadeiro Que eu encontro um gentileiro Que eu encontro um grande grande Que eu encontro um boiadeiro Que eu encontro um salvió E eu encontro um boiadeiro É no som dessa viola Que eu encontro um boiadeiro Eu encontro um boiadeiro Eu vou pisar lá na Aruanda Vou pisar lá na Aruanda Encontrar um boiadeiro Encontrar um gentileiro E eu encontro um boiadeiro E eu vou ler bom em tom maior E eu vou ler bom em tom maior É no som dessa viola É no som dessa viola É no som dessa viola E eu encontro um boiadeiro Eu vou pisar lá na Aruanda Encontrar um boiadeiro Encontrar um gentileiro E eu encontro um boiadeiro E eu vou ler bom em tom maior É no som dessa viola 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 Vamos lá.